Senhorita, o teu espaço Vou seguindo a teu lado Sentindo o passado Em minha alma bailar Teu sorriso é veneno E são fatais os teus beijos São lembranças que vão Na ilusão despertar Desejo Mesmo assim eu te amo Ó gentil senhorita No passado senti mil venturas de amor Que jamais esqueci Esta saudade, ó senhorita A desejar o teu amor É quase a felicidade No coração de um sofredor Mesmo assim eu te amo Ó gentil senhorita Ó gentil senhorita Ao desejar o teu amor É quase a felicidade No coração de um sofredor Que te chamam Senhor senhorita Ó gentil senhorita Ó gentil senhorita Ó gentil senhorita